Esses causos que o Molita conta, muitas vezes é mentira, invenção, é só para as pessoas da boa esgargalhada. Mas esses que eu gravei agora em 2015 aqui em Restinga Checa, com Dedé, Santana e o Baiaco, isso é pura verdade e vocês vão assistir aí, fui claro! O que você quer? Eu quero beber água, rapaz, dez quilômetros... Mas vai beber água como se não tivesse água aqui! Pede para aquele que passou ali, aquele que entrou lá! A coisa aqui não é assim, aqui na roça é diferente, você tem que fazer amizade com o cara. Tá bem, tá bem, vamos lá que eu vou falar com ele! Espera aí, rapaz, pede para o homem ali! Vamos lá, vamos lá! Estou morto de ser! Espera aí, deixa eu guardar aqui! Espera aí, espera aí! Esse pessoal da roça, a gente tem que fazer amizade primeiro, não é assim! Mas o cara sumiu! Vamos bater, vamos... Não sei... É... Ô, de dentro! Acho que não... Eu vim entrar aqui! Ô, de dentro! Ô, de fora! Mas quem é que tá aí, meu Deus do céu? Não! Mas que feiura desses dois! Faça favor, moço! Mas vamos chegando! Pode entrar, pode ir chegando, é para entrar! Entra, entra, entra! Vai! Não faz besteira, não faz besteira! Oi, moço! Como é que está aí? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? É meu sobrinho! É meu sobrinho, mas é? É! É! Tem uma carinha assim, meio de retardado! Mas que menino feio! Tchau! Mas vamos chegando para fora! É que eu queria só lhe pedir uma informação! Pois é! Ah! Mas só não me pergunte onde fica o Alegriete! Não! É outra coisa! Então vamos chegando! Vamos lá! Com licença! Vem aqui! Vem rápido! Vem rápido, rapaz! Rápido! Eu tô rápido! Vamos chegando, passando para cá! Com licença! Com licença! Com licença! Fica aí! Vem se fica quieto! Vem se fica quieto! Só para ter o prazer hoje de sentar num banco de pau duro! O quê? Banco de pau duro! Ah! É! É! Tu entendeu? Me assustou! Esse aqui é irmão desse! E a água? É! 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 Seu nome é? É! O Mulita! 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 É! Seu Mulita! É! Tá um lindo dia hoje, não tá? Tá lindo! Mas vai chover! Ué! Vai chover? Vai chover! Ué! Por isso que eu gosto do pessoal do campo! Pessoal da roça! Pessoal do campo é assim! Olha para o céu! Para as estrelas! Para a lua! Para o vento! E sabe quando vai chover! E sabe quando vai chover! E sabe quando vai chover! Não é isso? É! Mas eu tenho o meu burro! A minha mula aqui! É! E quando vai chover! Esse burro de manhã cedo! Ele já me acorda! Um barulhão total aí no campo! Ah é? Então aquele dia! E assim os bugeu! É! Parando em bugeu! Seu sobrinho é parecido com o uia! É! Mas não sei o que é bugeu! Mas deve ser! Deve ser! Vou dar uma cacetada nesse cara! Para! É! Assim vai chorar de vez em quando! Pois é! Mas a gente aqui na campanha! A gente tem também! Olha muito para as estrelas! É! Para o sol! Por isso que o senhor sabe quando vai chover! E não vai chover! É! Mas a gente tem informação pelo Jornal Nacional! Esse cara está querendo! Então não fica rindo de mim não! Meu paiato! Não fica rindo de mim! Desculpe! Eu tenho que educar esse meu subito! Meu amigo! Olha meu amigo! Tem bastante! É! E tem um amigo meu e vizinho aqui! O tal de Chicaco! Não sei se o senhor conhece! Ah! O senhor não é daqui! Não sou! Eu acho que já lhe conheço! De algum lugar! Pode ser! Pode ser! O senhor não é o Dedé Livramento? Não! Não! Santana! Mas é pertinho! Santana e Livramento é tudo junto! Ah! Que negócio! Sim! Mas voltando no Chicaco! O Chicaco! O teu vizinho! O meu vizinho! Ah sim! Esse dia estava em um bar! E chegou um mendigo lá! Ah! E pediu que ele lhe pagasse um café! Um café! Aí o Chicaco lhe ofereceu uma cerveja! Ele disse! Não! Muito obrigado! Eu não bebo! Aí o Chicaco! Não aceita um cigarro! Ele disse! Não! Obrigado! Eu não fumo! Eu só queria um café! Aí o Chicaco disse! Olha! Não quer! Tu não aceita aí um bilhete de loteria! Ele disse! Não! Obrigado! Eu não jogo! Não jogo! Então eu vou te pagar hoje uma noitada com uma prostituta! Ele disse! Não! Eu não traio a minha mulher! Aí o Chicaco pegou o mendigo dele e levou pra casa dele! Chegou! Olha a mulher! Me prepara um café pra esse cidadão aí! Aí a mulher! Mas o Chicaco tu tá! Joco! Trazer um mendigo sujo! Aqui em casa! Vai tomar um café! E aí! Jóia! Mulher! Isso aí é pra te ver! Como fica um homem! Que não bebe! Não joga! Não fuma! E não dá uma escapadinha por fora! E essas as histórias que a gente tem aqui no interior! É verdade! É interessante esse seu vizinho! Esperto hein! Esperto! Esperto! Porque não! A situação com o senhor né! É bem devida! Chegou num baita carrão! É! É! Mas voltando! É! 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 Veo! Eu gosto desses dados de Adão e Eva! É! É viadão né! É viadão! É viadão! O senhor está gostando da minha cara? Não! Do é a mesma coisa! Não! Não isso! Não é isso! Primeiro é o homem, né, que é o Adão. A Eva vem da costela do Adão. Pois é, rapaz, mas eu vou entrar na... Sabe o que é? Nós estamos numa macede, sabe? E assim na roça, a gente sabe que tem nascente de água. Vertente. Vertente, vertente. Pois é, e a gente queria ver se eu tinha uma água daquela bem fresquinha. Tá com cheio, galera. Tipo, menina, tá com macede danada, eu também. Sabe aquela água gostosa, fresquinha? Gelada. Gelada. Não tem. Não tem? Não tem, pensei com a vertente agora. É, não tem vertente. Não tem água. Na geladeira, aquela... O senhor não tem naquele pote de barro? No pote. De barro, aquele pote de barro. Também não tem. Não tem? Pois é, mas... E quando vocês estão com cedo, vocês tomam o que aqui? Nós agora, como nós estávamos fazendo melado, nós estamos tomando guarapa. Guarapa. Guarapa? O que é garapa? Eu já ouvi falar naquele graça pra graça. Ah, que é? Guarapa. Ah, vem cá. Guarapa é feito de que isso? É feito de cana, inclusive, aqui na chão. Ah, mentira. Ah, já sei o que é isso, mano. Sabe o que é isso aí, mano? É caldo de cana que ele quer dizer. Foi o que eu pensei. Guarapa. 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 O senhor tem aí? O senhor vai me dar licença que eu vou buscar lá dentro. Não, por favor, pelo amor de Deus. Por favor, vai. Guarapa. Guarapa. Guarapazinho. Seu molito. Seu molito. Seu molito. Obrigado, seu molito. Seu molito. Não, amigo. Não, não. Pera aí, rapazinho. Pera aí, rapazinho. Pera aí, rapazinho. Eu tô mais cedo que eu vou ficar. Pera aí, rapazinho. Pera aí. Seu molito. Ele já tá com o queixo curado. E eu sou mais velho do que ele. Delicioso. Deixa um pouquinho pra mim. Tomou tudo? Tomou tudo e não deixou nada pra mim? E agora eu vou tomar o quê, seu molito? Eu tenho mais. Eu vou buscar mais um agora. Tem muito aí? Tem mais? Ah, por favor. Eu tô com uma barrica cheia. Ah, então traz mais uma barrica grande. Não demora, seu molito. Não demora. Não demora. Pois é, tomou. Ainda bem que tem mais. Senão tu ia ver. Não. Seu pai, tu tomou tudo. Mas eu tô com você. Parou. Agora me errou. Agora sou eu que vou tomar. Calma. Calma. Deixa tá fresquinha. Deixa tá fresquinha. Deixa tá fresquinha. Bebe logo que eu quero. Calma a boca. Mas a gente só quer ele tomar, né? É boa. Essa cana é boa, hein? É uma cana madurinha. 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 De queijo. Não. Não. O que é hoje? Mas o que é isso? Mas o que é hoje? Outra, seu molito. É molita. É molita. O que é isso, seu molito? O que foi? Olha, um pelo. Um pelo preto dentro da garapa. Ah, é o pelinho do gato. Que gato, seu molito? O gato. Que gato é esse? O gato que foi pegar um rato e caiu dos dois lá no barreiro. E morreram os dois afogados. Na garapa. Na garapa. Ah, essa pancaria, seu molito. Eu vou amassar isso aqui. Pelo amor de Deus, não vai me amassar isso aí, rapaz. Não vai amassar por quê? Por quê? Porque não é pra amassar. Mas por que eu não vou amassar isso? Porque isso aí é da minha velha fazer xixi dele. Pegam! Eu vou matar você, molito! Você tá pensando em quê? Eu mato esse cara de molita! Ele vai... Que que é? Que que é, tio? Ali? Eu vouา teguer. Eu vou matar você, pai! Ô, mocho! Eu, troco a peruca pela minha galinha. A peruca pela minha galinha!